Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Ticlaudio para mim é um prazer ter você aqui conosco, vamos lá então, veja bem, aqui no centro nós temos uma letra que letra é essa? Isso mesmo que você respondeu aí, tá bom? Se você respondeu letra C, então você acertou a partir da letra C, nós vamos formar algumas palavras, palavras que começam com a letra C, vamos lá então C A é K, V A é Vá, L O é Ló, juntando as três sílabas nós vamos formar a palavra Cavalo Veja bem que na palavra Cavalo, a letra O tem som de U C A é C A, S A, Z A, C A, Z A Veja bem que na palavra Casa, a letra S, ela tem som de Z, por quê? Porque ela se encontra sozinha entre duas vocais, tá bom? Quando isso acontece, ela recebe o som de Z C A é C A, Z 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 A Podemos formar muitas e muitas palavras, entre as quais nós podemos escrever cavalo, casa, caju e cidade, certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Quero agradecer você que sempre assiste os vídeos, inclusive sem pular os anúncios. E também agradeço muitíssimo a você que sempre deixa em forma de gratidão o seu like e que também compartilha o vídeo para com aquelas pessoas que estão precisando aprender a ler ou melhorar a sua leitura. Que o Papai do Céu venha te abençoar e aquilo que você sempre tem pedido para Deus, Ele possa realizar na sua vida. Amém?